o que foi não é esse chocolate eu não vou comer isso aqui essa fruta aqui é o cacau e ele é muito famoso por ter a fruta do chocolate então se você come chocolate aí nessa casa saiba que ele vem dessa frutinha aqui e hoje eu vou estar experimentando essa fruta o cacau é uma fruta típica da amazônia e eu vou tentar cortá-lo na diagonal e eu estou cortando agora ai meu deus já abriu o cacau ele é assim e o chocolate é feito desta semidinha aqui roxa e o resto é a polpa que no caso é o que eu vou comer agora então vamos experimentar vamos ver tem um cheiro até que bom vai não parece ser cheiro de chocolate é bom só difícil tirar do caroço não é ruim é docinho parece ter gosto de limão nunca assim é azedinho mas é docinho bom pessoal eu gostei bastante do cacau não acho que tenha gosto de chocolate e assim não dá muito para aproveitar a fruta porque tem bastante caroço e a gozinha que você come é bem grudada no caroço eu com certeza acho que a gente deveria experimentar outras coisas aqui no canal o que você acha vamos ver se eu te vejo no próximo vídeo dessa série experimentando cupuação mas é isso adorei ter experimentado o cacau um beijo fofo e te vejo na próxima semana tchau acho que eu prefiro esse aqui tchau